Se você quer ter sucesso na sua alimentação saudável, aposta em marmita. Deixe a sua alimentação organizadinha que você vai ver como vai ser o mega incentivo pra sua vida saudável. Oi gente, tudo bem com vocês? Domingo, gente, domingo é dia de marmita saudável. E hoje eu trouxe pra vocês umas receitinhas, assim, uma mais deliciosa do que a outra. O que eu passo pra vocês é um incentivo do que eu costumo comer durante a semana. Eu compartilho com vocês a minha alimentação da semana. E olha que delícia tudo que eu preparei hoje. E se você tá chegando no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Aproveita, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem me acompanhar também no Instagram. Drinca com K, ponto olímpico, dois L's. Então agora, se você quer saber como preparar essas receitas deliciosas, Fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais. Bom, gente, aqui tá tudo que eu vou fazer de marmita essa semana. Tem 760 gramas de coxão mole cortado em tiras. Paguei 20 reais. Aí eu vou usar pepino, brócolis. Paguei 4 reais o brócolis. 1 real o pepino que eu fui na feira, na xepa. Todos os legumes, gente, eu fui na xepa. Então eu paguei tudo 1 real. Então chuchu 1 real, abobrinha 1 real, berinjela 1 real, tomate 1 real, cenoura 1 real e pimentão, cebola e salsinha. Eu não precisei comprar porque sobrou da semana passada, da barmita da semana passada. Então não precisei comprar, já tinha em casa. Então eu vou começar pela carne. E antes de começar, quero pedir desculpas pra vocês. Se tiver um barulhinho no vídeo, que estão quebrando a rua. Então eu já quero pedir desculpa pra vocês, tá? Continuando aqui da carne. Então eu vou usar, gente, o coxomole cortado já em tirinhas. Tem 760 gramas. Aqui, gente, tem 2 tomates picados. Eu vou usar uma quantidade a gosto. Porque eu vou usar pra fazer a carne, esse tomate. Vou guardar um pouquinho pra usar pros outros... Pra outras coisinhas que eu vou cozinhar. Aqui tem 2 chuchus pequenos cortados em cubos. Meio pimentão verde picado. Uma cebola pequena picada. E aqui tem salsinha picada a gosto. Aí, gente, pra temperar a minha carninha, eu vou usar sal rosa e pimenta do reino preta. Primeira coisa que eu vou fazer é dourar a cebola. E eu gosto de dourar na água. Junto da cebola eu vou colocar o tomate e o pimentão. Bom, e agora eu vou deixar refogar por alguns minutinhos. Até a cebola ficar mais molinha. Agora que a cebola já deu uma refogadinha, eu vou misturar a carne. Vou acrescentar agora o sal rosa com a pimenta do reino. Vou mexer e depois, por último, acrescentar o chuchu. Bom, agora que eu já coloquei o chuchu. Eu vou colocar só mais um pouquinho aqui de sal, da pimenta do reino. Vou acertar assim no gostinho dos temperos. E vou acrescentar um pouquinho de água pra ajudar a cozinhar. Bom, agora eu vou deixar aqui por uns 15, 20 minutinhos, até a carne ficar bem refogadinha, o chuchu ficar bem molinho. A carninha aqui já tá pronta, desliguei o fogo. E agora eu vou acrescentar, gente, a salsinha, misturar e tá prontinho. E agora eu vou cozinhar o brócolis no vapor. Todos os legumes já foram lavados e já foram tudo higienizados. Bom, o brócolis já cozinhou no vapor e agora eu vou temperar ele com manteiga ghee. Vou colocar um pouquinho aqui da manteiga e um pouquinho do sal rosa. Vou misturar aqui e prontinho. Já vai tá temperado o meu brócolis. Ó, gente, como eu queria que ele ficasse desse jeitinho assim, mais misturadinho, né? Então eu deixei cozinhar bem, bem, bem no vapor. Agora, se eu quisesse ele mais durinho, eu ia deixar por menos tempo. Eu queria fazer ele diferentinho assim mesmo, sabe? Só de misturar, ele já virar tipo um purezinho e tal. Ah, coisa da minha cabeça. Bom, agora eu vou refogar aqui os legumes. Então eu vou usar a abobrinha, a berinjela, o tomate. E aí eu vou temperar com sal rosa e esse temperinho aqui de limão e ervas. Então primeiro eu vou refogar o tomate aqui com óleo de coco. O óleo de coco já derreteu e eu vou misturar o tomate. Bom, e agora eu vou acrescentar a berinjela e a abobrinha. E vou colocar agora um pouquinho do sal rosa e o temperinho de ervas. E agora eu vou cozinhar a cenoura no vapor. A cenoura já cozinhou no vapor. Coloquei aqui no mesmo potinho, na mesma tigelinha do brócolis. É bom que já pega tudo um saborzinho assim, mega gostoso. E agora eu vou temperar com sal rosa, com açafrão, tudo a gosto. E vou fazer o purezinho da cenoura. Bom gente, então essa daqui vai ser a minha marmitinha da semana. Então eu fiz o brócolis no vapor, que ficou tipo um purezinho. Fiz uma saladinha de pepino, legumes, berinjela e abobrinha. Esse purezinho de cenoura. E a carne com chuchu. Gente, eu gastei 30 reais pra fazer essa marmita da semana. Então é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado do cardápio dessa semana. Quero saber agora qual receita de marmita que você mais gosta aqui do canal. Fiquei curiosa. Comenta aqui que eu quero muito saber. E um beijinho mesmo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, dar o like e me acompanhar também no Instagram. Beijo, tchau.